BBC Lê Quem foi Agrippina, a mulher mais poderosa do Império Romano? Reportagem da Rádio 4 da BBC, lida por Silvia Salek. Muitos se lembram dos nomes dos primeiros imperadores da Roma Antiga, como Augusto, Calígula e Nero. Mas poucos conhecem as mulheres que foram vitais para o sucesso ou fracasso de seus reinados. A mais poderosa delas foi Agrippina, a jovem. A seguir, apresentamos nove fatos sobre a vida desta poderosa imperatriz romana, que viveu entre 15 e 59 d.C. Primeiro fato, ela foi uma potência nos reinados de três imperadores. Agrippina, a jovem, foi uma mulher muito importante nos reinados de três dos primeiros imperadores romanos. Ela era irmã do imperador Calígula, esposa de Cláudio e mãe de Nero. Cada um a honrou como a mulher mais importante em seu reinado. Ela se aproveitou disso para angariar um poder sem precedentes. Segundo fato, era descendente de um deus. O bisavô de Agrippina foi o primeiro imperador Augusto. Quando Augusto morreu, foi transformado em deus pelos romanos e um templo foi construído em sua homenagem. Os romanos faziam sacrifícios regularmente a Augusto, como faziam com deuses. Por volta de 50 d.C., Agrippina era a única descendente de Augusto ainda viva e acreditava-se que corria sangue divino em suas veias. Terceiro fato, foi a primeira mulher a aparecer na frente de uma moeda. As moedas eram uma importante ferramenta de propaganda no Império Romano. Agrippina e suas irmãs, Drusila e Livila, foram as primeiras mulheres vivas a serem retratadas no verso de uma moeda cunhada no início do reinado do irmão delas, Calígula. Durante o reinado de seu marido Cláudio, Agrippina foi a primeira mulher romana a aparecer na frente de uma moeda ao lado do próprio imperador e não no verso. Quarto fato, tentou derrubar o irmão. Embora Calígula tenha concedido enormes honras a ela e as suas irmãs, ele foi um imperador descrito como cruel e insano e acabou sendo o primeiro a ser morto por seus próprios guardas. Antes de morrer, muitas pessoas tentaram derrubá-lo, incluindo Agrippina, sua irmã Livila e o cunhado delas, Lepidos, viúvo da terceira irmã, Drusila. Os três foram capturados enquanto ainda estavam conspirando. Agrippina e Livila foram exiladas em uma pequena ilha como punição. Não foi tão ruim para elas, considerando que Lepidos foi executado. Quinto fato, se casou com o tio. Após o assassinato de Calígula, Agrippina finalmente voltou a Roma, onde seu tio havia se tornado imperador. Cláudio era irmão mais velho do pai dela, então foi uma surpresa quando Agrippina se casou com ele. Eles tiveram que convencer o Senado a mudar as leis sobre incesto para que o casamento pudesse ocorrer. Os historiadores e as mais línguas da época diziam que Agrippina havia seduzido o tio para se tornar a mulher mais poderosa do Império. Agrippina foi ainda a imperatriz mais assertiva da história de Roma. Ela se sentava ao lado de Cláudio, em um trono idêntico ao dele, e agia como uma política, algo muito impactante para os romanos, que não permitiam que as mulheres participassem da política. Em um evento público, ela chegou a usar uma capa militar dourada para mostrar seu poder e ousadia. Sexto fato. Fundou sua própria cidade. Um dos atos mais importantes de Agrippina como imperatriz de Roma foi fundar uma cidade na fortificação romana que havia sido seu local de nascimento. Ela foi batizada de Colônia Cláudia Ara Agrippinensium. Atualmente, é a quarta cidade mais populosa da Alemanha e mantém suas raízes romanas no nome, Colônia. Sétimo fato. É suspeita pela morte do marido. Após quatro anos de casamento, Agrippina e Cláudio estavam frustrados um com o outro. De acordo com historiadores, Cláudio lamentava sua decisão de deserdar o filho britânicos em favor de Nero, enquanto Agrippina estava preocupada em perder sua posição de poder caso Nero não se tornasse o próximo imperador. As mesmas fontes afirmam que Agrippina contratou um envenenador profissional que usava um cogumelo de aparência particularmente deliciosa. Excepcionalmente, não há registros de que Cláudio tenha morrido de causas naturais. Isso fortalece a tese de que Agrippina teria matado o próprio marido. Oitavo fato. Foi muito homenageada. Como mãe do imperador Nero, Agrippina recebeu ainda mais honrarias. Tradicionalmente, os romanos se consideravam parte da família do pai e raramente mencionavam suas mães. Mas Nero colocou inscrições declarando que ele era filho de Agrippina. Ela foi a primeira e única mulher a ser homenageada por um imperador dessa maneira. Nono e último fato. Era dura de matar. Apesar de declarar com orgulho que era seu filho e que foi ela que o nomeou imperador, Nero não era um filho muito grato. Ele tentou obrigá-la a ser uma mãe romana mais tradicional. Queria que ela ficasse em casa e usasse belos vestidos. Mas ela queria governar. Depois de sua pior briga, Nero decidiu que a única maneira de fazer o que queria era matando sua mãe. Ele primeiro tentou envenená-la, mas ela tomava antídotos diariamente. Depois, de acordo com o suetônio, biógrafo de Nero, ele fez com que o teto do quarto desabasse sobre ela enquanto dormia, mas ela foi avisada e escapou a tempo. Na sequência, ele tentou matá-la com um barco projetado de tal forma que se desmantelaria quando ela fosse velejar durante a celebração da festa de Minerva. Infelizmente, para Nero, ela era uma excelente nadadora e sobreviveu. Finalmente, ele decidiu usar um método mais direto e sangrento. Enviou um soldado que a esfaqueou até a morte em seu quarto. E após sua morte, Nero afirmou que foi ela que havia tentado matá-lo. Você ouviu a reportagem Quem foi a Gripina, a mulher mais poderosa do Império Romano, da Rádio 4 da BBC, publicada pela BBC News Brasil em 10 de abril de 2021.